Boa tarde, meu nome é Romero Carneiro Feitor, sou juiz da Vara de Feitos Especiais, que, entre inúmeras competências, é responsável pelo julgamento das questões referentes aos registros públicos em João Pessoa. E a Paraíba, como de resto os demais estados da federação, não instalou nem criou a figura do juiz de paz, que era um juiz criado pela Constituição de 88, para unicamente celebrar os casamentos civis, um em cada comarca. E a federação, a União, delegou competência a cada um dos estados para solucionar essa questão ao seu nome. E a Paraíba, juntamente com alguns estados, determinou aos juízes dos registros públicos de cada comarca, e ela denominou a obrigação de celebrar os casamentos civis. Eu gosto sempre de dizer, para mim, não é obrigação nenhuma, pura satisfação, honra, contentamento e alegria, principalmente. Eu já faço esses casamentos há bem mais de 20 anos, já fiz mais de 100 mil casamentos, já fiz cerimônias onde casei, numa só cerimônia igual a essa, coletiva, 199 casais, e já casei num só dia, numa quinta-feira como essa, 299 casais. E sempre é um dia muito especial para mim. A quinta-feira é, como eu gosto de dizer, o dia que eu celebro o amor, a felicidade e os casamentos. Eu, com toda convicção, com toda certeza, creio que viver ao lado de quem a gente ama é a forma mais sublime de se concretizar, para a gente conseguir cumprir o destino que o Criador nos determinou, quando aqui nos colocou, que, para mim, é sermos felizes. O nosso destino nessa vida, nesse mundo, é vivermos felizes. E, para mim, não há outro modo mais sublime de ser feliz do que viver ao lado de quem a gente ama. Eu sou romântico, romântico exagerado, profundamente apaixonado pela minha esposa. E, fácil da minha fala, eu faço um mínimo de seis cerimônias na quinta-feira e um máximo de nove. Hoje eu tenho, certa já, mais uma cerimônia extraordinária. Eu terei sete cerimônias. Esta é a quinta cerimônia do dia, da tarde. Mas faço da minha fala, em cada um desses casamentos, não a aula, não a palestra, nem tão pouco um sermão. Faço um testemunho de fé em algo que eu acredito e que tento viver e construir na minha vida. Para mim, felicidade nem é mercadoria, nem tão pouco loteria. Nem se compra, nem se ganha. Muito embora, existam aqueles que acreditam que o dinheiro compra tudo, inclusive felicidade. Dinheiro compra muita coisa, mas compra conforto, não compra felicidade. Conforto é ter-se uma boa casa, um bom carro, uma boa roupa. E isso é bom, não é ruim. Mas não é felicidade, é conforto. Felicidade é construção, é conquista. Conquista e construção que deriva das nossas atitudes, dos nossos gestos, dos nossos atos, das nossas decisões. Atos verdadeiros, sinceros, recíprocos, autênticos e imorredores. Gestos de atenção, de compreensão, de respeito, de carinho. Como é bom carinho? Carinho na pessoa amada. Melhor do que carinho na pessoa amada. Eu gosto muito da minha esposa receber carinho. Mas ainda mais gosto de nela fazer isso. Gestos de renúncia, tolerância e paciência. Eu gosto sempre de ressaltar esses três gestos, dentre os que eu sempre falo. Porque, para mim, esses três gestos, transformando-se numa maneira de pensar, num hábito de vida e numa forma de proceder no dia a dia, são os três pilares de uma convivência plena de êxito e perfeitamente harmoniosa. Quando a gente consegue lidar de forma inteligente, e eu falo em inteligência emocional, lidar no dia a dia com quem a gente ama, com essas três formas de pensar, tolerância, paciência e renúncia, não há como o nosso casamento não dar certo. E aqui eu falo, como disse, como testemunho. Quantas e quantas vezes no meu casamento eu queria ir para o norte e minha esposa queria ir para o sul. E eu disse que iria para o sul, só para não brigar com ela, mas na esperança de convencê-la de, em vez do sul, irmos ao norte. E quantas e quantas vezes eu me convenci que o sul seria melhor do que o norte, ou conseguir convencê-la de que o norte era melhor do que o sul. Ou melhor ainda, nem norte nem sul fomos ao leste, para a praia. Como é bom saber lidar com situações de conflito no dia a dia. Eu gosto sempre de dizer, é melhor administrar do que brigar. Como é necessário. E quando você começa a ter essa atitude, sempre, 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 a pessoa que você ama e que também lhe ama, adquire também esse ato, essa forma de ser, essa maneira de pensar. Como é bom proceder dessa forma, dessa maneira. Eu sinceramente creio, sempre testemunho e sempre afirmo que felicidade é construção e deriva das nossas atitudes. E sinceramente desejo a todos vocês que vocês consigam, vivenciando o significado dessas palavras, dessa maneira de ser, dessa forma de pensar, consigam ser felizes para todo o sempre. Meus parabéns e muito obrigado pela atenção. Eu gostaria agora de indagar a vocês que acorreram a esse cartório com o intuito de se unir em matrimônio, se é de livre e espontânea vontade que vocês o fazem. Sim ou não. Vamos ligar o microfone e responder. Sim. José e Cátia. Marcela entra satisfeita, casando com a noiva bonita, parabéns. José e Cátia e Fernanda. Guarda e Maria Aparecida, parabéns. Ele está com medo. José e Fernanda e José e Cátia. Ative o microfone. Está faltando mais gente, o pessoal respondeu. Falta Fernanda e José e Cátia. Vamos ligar o microfone. Fernanda? Vou ligar em sua unha, sabe? Fernanda, está me ouvindo? Ajude Fernanda, Tiago. José e Cátia, faltam só esses dois. Os nubes todos satisfeitos, felizes. Feliz, galera. José e Cátia. Ative o microfone, excelência, novamente. Falta o senhor José e Cátia e Fernanda. Eu pedi para o senhor agora. Tente ativar o seu microfone, excelência. Ativando. Ativado. Muito bem. Então, de acordo com a vontade que acabais de manifestar perante mim, de vos recebê-los em casamento, é com muita alegria no coração que eu, em nome da lei, vos declaro casados. Podem se beijar e vamos todos comemorar para todos sempre, para sempre, a data de hoje. Parabéns. Obrigado, excelência. Eu que agradeço. Pessoal, não saiam da cerimônia, certo? Vou indagar de um por um. Faltou dois casais responder. Foi José e Cátia e Fernanda. Eu vou pegar o sim individualmente. Por isso que eu pego o sim duas vezes. Porque alguns casais não respondem na hora. O primeiro casal que eu vou chamar...